Oi gente, aqui é André Fernandes Amos, gravando às 8 e 18 da manhã, pelo menos por agora E bem, eu tô aqui pra dar um aviso que eu vou deletar, sim, eu vou deletar, escolher do YouTube O vídeo do I Am Old Targaryen, nem na minha galeria tá mais, tá? Mas enfim Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aí, ou pelo menos a capa dele, só pra vocês verem como é que ele é A qual vídeo estou me referindo, que é o vídeo do Príncipe I Am Old Targaryen Bem, eu sou uma pessoa que costuma se inteirar das coisas só se eu soubesse que vale a pena E eu também costumo, principalmente em obras de ficção, assim que eu analiso Se a história é muito densa, muito longa, eu não penso direito às vezes e fico com preguiça de pesquisar sobre Em um momento inicial E foi assim com o Príncipe I Am Old Targaryen, quando eu fiz o vídeo Eu achei uma música, o rap do Scar, do canal Mystery Que é o trecho do rap que se refere ao Scar Cantado pelo cantor Enigma, que aliás eu amo, eu amo o rap, né, de rap de anime, mas enfim E como é o rap do Scar, que combina bastante com vários personagens Que é o mesmo tipo de personagem, personagem que não teve trono, personagem que era o irmão destruído Isso não se aplica exatamente, não bate direito com o I Am Old Targaryen Quando tu para pra pensar bem Porque ele não queria exatamente o trono pra ele, ele não tinha tanta ambição ao trono assim Ele tinha ambição ao poder como qualquer um em House of the Dragon e Game of Thrones Nos universos das crônicas de Gelo e Fogo Mas ele não era do tipo que aspirava o poder acima de tudo, ele era mais um apoiador dos irmãos Eu odiava a Rainira, odiava a descendência dela, odiava o tipo, o lado da família dela Mas ele não era assim, ele era explosivo, impulsivo e por aí vai E só depois que eu vou pesquisar isso Então se quando eu tiver material eu vou fazer um tributo do I Am Old Targaryen com a música do Scar Quando eu tiver material suficiente Vindo da série, óbvio, que eu amo fazer em live action E quando eu tiver material suficiente, que eu sei que ele vai aparecer bastante na primeira temporada mais pra frente Eu vou fazer um vídeo do I Am Old Targaryen sim, então aguardem Só que não vai ser com o rap do Scar, então se preparem que eu vou dedicar o vídeo Tchau, agradeço